Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Antes de assistir o vídeo, peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, deixe os comentários de vocês aí para dar engajamento no canal da Helena Brasil. Bom, gente, vamos de notícia triste, né? Tio Wilson, baterista da banda Lagoon, faleceu 34 anos, gente, após um show drive-in em Minas Gerais. Breno Braga, era o nome dele, né? Teve uma parada cardiorrespiratória. A banda é conhecida principalmente pela música Deixa. Bom, foi nesse sábado, né, o baterista da banda mineira Lagoon, Breno Braga, 34 anos, muito jovem, né, gente? Conhecido como Tio Wilson, de acordo com o comunicado da banda, ele teve uma indisposição depois de um show. E aí ele teve uma parada cardiorrespiratória. A banda se apresentou às 21 horas em um drive-in em Nova Lima, lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Em minutos, os ingressos se esgotaram e foi aberta uma nova sessão às 23 horas. Tio Wilson, como ele é conhecido, ele faleceu num intervalo entre as duas apresentações. A assessoria da banda não informou se o falecimento ocorreu no local ou se o músico foi levado para algum hospital. Tá aí, gente, 34 anos, muito jovem. E aí tem o comunicado oficial da banda, dizendo, é com profunda, imensa tristeza que a equipe Lagoon comunica o falecimento de Breno Braga, nosso querido tio Wilson. Ele teve uma indisposição depois de um show na noite do sábado, 12 de setembro. O falecimento se deu em função de uma parada cardiorrespiratória. E ele fala, desde já agradecemos o amor ao nosso irmão e as mensagens de solidariedade, equipe Lagoon. Tá aí, gente, 34 anos, muito jovem, né? Ele teve uma indisposição entre um show e outro show e acabou falecendo por uma falha aí cardiorrespiratória. Tá aí, pessoal, muito triste, né? Outro comunicado que eu gostaria de fazer pra vocês é que eu estou falando sobre a Fazenda no meu outro canal, que se chama TV Total Brasil. Lá eu estou falando da Fazenda, ok, gente? Só pra desanuivar aí essa notícia hipertriste, né? Mas 34 anos, muitas saudades deixando aí os componentes da banda. Ele era casado, mas não deixa filhos. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo.